Olá pessoal, hoje estou aqui com o meu esposo, a gente vai fazer o desafio da Farinha e quem vai nos julgar é a nossa filha Maria Fernanda. Eu vou fazer as perguntas e o que ela achar que ela vai julgar. O que é mais legal? O que é mais frio? O que é mais velho? O que é mais inteligente? O que é mais inteligente? O que é mais inteligente? Quem é mais inteligente? É, quem é mais inteligente? Quem com mais? Quem com mais? Quem com mais? Quem com mais? Para mais de zero. Quem gosta mais da família? Quem gosta mais da família? Vinho. Quem é mais um beijo? Quem gosta mais de passear? Quem é? Quem gosta mais de passear? Você. Um beijo. Quem gosta mais de... Tomar banho, perdoe. Ele. Quem gosta mais de uma banho? Fica de cedo. Quem gosta mais de uma banho? Quem é? Quem é o Fernando da escola? Quem é? Quem ensina a tarefa de casa? Não, né? Um fim de poeta, pessoal. Um julgamento aí da minha filha. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo aí para todos vocês. E é isso aí. Muito obrigada. Foi isso aí, pessoal. O vídeo. Vocês viram que eu repeti duas perguntas aí. Só para ficar engraçado o julgamento dela mesmo. Mas é isso aí. Só para um vídeo mais contraído, né? De alegria. E é isso aí. Tchau e até o próximo vídeo, se Deus quiser.